Isso é pegada, pegada de vaqueiro Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café, ainda é o que? Do beijo da morena Se na balada eu dera Não faltou esquema Opa da morena Do beijo da morena Pegada de vaqueiro Você podia ter caprichado bem menos no beijo Calma, amor Eu tinha pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Se eu não conseguir dormir Não é café, ainda é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu... Não faltou esquema Opa da morena Tenha calma, tenha calma, morena Tenha calma, morena Você dela sim Isso é pegada Pegada Puxa pra cima, ó Eu sei que aqui também tem muita galega Que tá tirando o sonho de cabo aí Então pode desculpar com os galega Eu canto assim, ó Se eu não conseguir dormir Não é café, ainda é culpa da galega Do beijo da galega Se na balada eu zera Não faltou esquema Opa da galega Quem anda a calma, a galega Não importa se é louro ou se é morena Mexe com o coração do vaqueiro Oi! É nóis! 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 E aí 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 E aí